Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Hoje a gente vai continuar falando dos quadriláteros especiais e agora eu vou apresentar um outro tipo de quadrilátero para vocês, que são os trapézios. Eu considero um trapézio como qualquer quadrilátero que possui um par de lados paralelos. A gente estava antes falando dos paralelopípedos, desculpa, dos paralelogramos. E nos paralelogramos eu exigia que dois pares de lados fossem paralelos para que eu tivesse o paralelogramo. Agora não, agora eu só preciso de um. Quer dizer, eu vou ter menos informação e portanto também vou ter um pouco menos de propriedades de quadrilátero. Mas as propriedades de trapézios vão ser também bastante importantes para a gente conseguir provar propriedades legais de triângulos e assim por diante. Então, o que eu tenho aqui é esse quadrilátero, o quadrilátero ABCD, e o que eu tenho é que esse lado AB é paralelo a esse lado CD. Só sei isso, não sei a informação sobre os outros dois lados, se eles são paralelos ou não são. A informação que eu tenho é esse lado paralelo a esse. Nesse caso, eu digo que AB e CD são as bases do meu trapézio. Bom, do mesmo jeito que a gente viu que a gente conhecia o paralelogramo, os paralelogramos, e alguns paralelogramos tinham propriedades especiais, aí eu classificava esses paralelogramos como o losango, o retângulo e depois o quadrado. Então, a gente pode fazer uma coisa parecida com os trapézios. A gente vai classificar esse trapézio segundo as propriedades que a gente conhece dele. Então, o primeiro tipo de trapézio que a gente vai trabalhar vai ser o tal do trapézio escaleno. Vai ser o trapézio escaleno. No trapézio escaleno, o que eu sei é que os lados AB e CD, que são as bases, são paralelas. E os lados AD e BC têm medidas diferentes. O nome escaleno vem exatamente do triângulo escaleno que a gente já conhecia. Então, é mais ou menos assim. Se eu tenho um triângulo aqui, escaleno, eu tenho um triângulo escaleno, e escolho um ponto aqui e traço uma paralela a um dos lados. Eu escolhi o lado de baixo aqui, escolhi o lado de baixo e tracei uma paralela a ele, passando por um ponto do lado. Apago essa parte de cima. Eu fico com uma figura que eu sei que tem dois lados paralelos, e também sei que esse tamanho é diferente desse. Ou seja, eu tenho um trapézio escaleno. É claro que esses nomes vêm de triângulo, porque em todo triângulo eu posso passar uma paralela a um dos lados, e aí esse trapézio, que vai ser criado quando eu traço uma paralela, vai herdar algumas propriedades do triângulo que gerou ele. Por exemplo, no trapézio isósceles, você pensa lá no triângulo isósceles. Tinha um triângulo isósceles, vou colocar aqui em cima. Esse triângulo aqui é isósceles. Eu escolho aqui a base, e vou traçar uma paralela à base. Traçar a paralela à base, apago a parte de cima, fiquei com um trapézio isósceles, e aí esse trapézio isósceles eu ganho, que esse ângulo era igual a esse, porque o triângulo lá já tinha esses dois ângulos iguais, a gente já tinha visto isso. Então, o trapézio vai ser isósceles quando esses dois ângulos aqui forem iguais. Além disso, fica evidente que esses dois de cima também vão ser iguais. É só você pensar aqui no que eu fiz quando eu cortei o meu triângulo. Esse ângulo era igual a esse, porque isso é paralelo. E esse ângulo era igual a esse, porque é paralelo. Como os ângulos que sobraram aqui são exatamente os suplementos, ou mais ainda, como esses dois lados são paralelos, esses dois ângulos que são colaterais internos, são suplementares, portanto esse é o suplemento desse, e esse outro ângulo aqui vai ser o suplemento do mesmo ângulo, portanto também vai ser igual ao roxinho que eu tinha colocado ali. Então, o meu trapézio isósceles tem esses ângulos da base iguais, esses dois aqui são chamados ângulos da base. Os dois de cima também são ângulos da base, da base de baixo e da base de cima. Certo? Aí eu tenho o meu trapézio isósceles, que claro, vai ter um monte de propriedades aí interessantes, que vão ser, de algum modo, herdadas do trapézio, do triângulo isósceles que gerou ele. Outro tipo de trapézio é o trapézio retângulo. O trapézio retângulo, agora fica fácil, é só você pensar aqui no triângulo retângulo, que a gente já conhecia, escolho um lado, corto aqui, agora vou cortar esse daqui, cortei assim. Esse daqui é paralelo a esse. Está aqui o meu trapézio retângulo. Ele tem dois ângulos retos, e esses outros dois aqui, suplementares, como em todo trapézio. Então, o meu trapézio aqui, eu cortei o paralelo do chão, como eu estava fazendo sempre, e aí eu tenho aqui o ângulo D e o ângulo A, de 90 graus, ângulo reto, ou seja, o segmento AD é perpendicular ao segmento AB, o segmento AD é perpendicular ao segmento CD. Certo? Então, é claro que esse também vai ter propriedades legais, porque vão vir herdadas lá do triângulo, das propriedades do triângulo retângulo que a gente tem. Vamos agora tratar de um elemento que no trapézio ele é bastante interessante, que é o que a gente chama de base média. Eu vi aqui que os meus trapézios têm duas bases, em quase todos os desenhos eu estou chamando de AB e CD, e aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os pontos médios dos lados que não são as bases do trapézio, e vou ligar esses dois. E esse segmento que liga os pontos médios daqueles que não são as bases do trapézio, eu estou chamando de base média. Como está escrito aqui, então, a base média do trapézio é o segmento que liga os pontos médios dos lados que não são as bases do trapézio. Então, está aqui uma figura, nessa figura AB é paralelo a CD, então esses aí eu sei que são paralelos, eu chamo de base. Esses outros dois eu não sei nada sobre eles, então eu não posso chamá-los de base. Eu vou pegar o ponto médio de BC, chamar de M, vou pegar o ponto médio de AD, chamar de N, e a base média vai ser o segmento que liga esses dois pontos médios. Tá bom? Agora a gente vai ter que achar alguma coisa de útil para fazer com essa base média aqui. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou primeiro aprender a calcular o comprimento dessa base média sabendo os tamanhos das bases. Eu vou conhecer o tamanho das bases, como encontrar o comprimento da base média. Além disso, a gente vai mostrar que essa base média é paralela às duas bases que eu tenho. então, isso daqui é base, isso daqui é base, ou em outras palavras, quando eu apago essa parte de baixo, isso daqui é um trapézio. Tá certo? É isso que a gente vai provar agora. Vou olhar aqui para essa outra figura, e aqui desenhei um trapézio, um trapézio qualquer, eu vou chamar esse tamanho aqui todo, o tamanho de AB, eu vou chamar de Azinho, tá? E o tamanho daqui de cima, eu vou chamar de Bzinho. Tá bom? Porque eu quero, conhecendo esses tamanhos, eu quero descobrir quanto vale o tamanho da base média. Mas eu não vou começar fazendo isso, antes eu vou mostrar que essa base média é paralela às duas bases do trapézio. Tá? Como que eu vou fazer isso? Bom, aqui está a minha figura, e o que eu vou fazer é, passando por C, traçar uma paralela ao lado AD. Tá? Então, vou traçar aqui uma paralela, bem bonitinha. Assim. Eu estou de lado, não estou vendo direito. Tá? Quando eu faço isso, olha para essa figura que ficou desse lado aqui. Esses dois lados são paralelos, porque são as bases do trapézio, e esse que eu desenhei é paralelo a esse. Eu já desenhei para ser paralelo aí. Ou seja, essa minha figura é uma figura conhecida da gente. Isso é um paralelogramo. Tá? Isso é um paralelogramo. Agora, claro que essa figura lá de cá também é conhecida. Isso é um triângulo. Então, eu dividi o meu trapézio num paralelogramo e num triângulo. Essa estratégia de dividir o trapézio num paralelogramo e num triângulo, ela é muito útil na hora de resolver exercício. Então, não vai ser só aqui que você vai usar essa estratégia, não. Tá? Então, fica de olho aqui que a gente vai fazer uma coisa que você vai poder fazer várias vezes em outros exercícios aí. Tá? Então, vamos lá. Eu estou aqui com esse triângulo. Aqui é ponto médio. Certo? Eu vou pegar esse segmento aqui e vou pegar o ponto médio dele também. chamar, sei lá, de P. Tá? Agora, olha só. Se eu pego dois pontos médios de um triângulo e ligo, a gente já viu nas aulas anteriores aí que esse segmento, esse segmento é paralelo a esse e mede metade. Tá certo? Então, vamos ver como é que vai ficar a nossa história. Se aqui mede B, esse pedaço aqui também vai medir B. E esse daqui vai medir B menos A. Tá? A menos B? É. Aqui é A menos B. Tá bom? Então, olha só. Esse daqui mede A menos B e é o lado do meu triângulo. A paralela, desculpa, o segmento que liga aqui os pontos médios desses dois lados do triângulo vai ser paralelo a esse lado e vai medir metade. Ou seja, eu acabei de descobrir esse pedacinho aqui. Vale A menos B sobre 2. Por enquanto, o que está me interessando mesmo é que ele é paralelo a esse. Tá? Por enquanto, é isso que está me interessando. Agora, eu olho para o lado de cá. Quando eu olho para o lado de cá, eu vou ligar esses dois segmentos. Ligar esses dois segmentos. Eu já sei que isso aqui é um trapézio. Desculpa, isso aqui é um paralelogramo. E agora, eu também sei o seguinte, que esse tamanho todo tem o mesmo tamanho que esse tamanho todo porque é um paralelogramo. Uma das definições equivalentes a dizer que os lados opostos são paralelos era dizer que os lados opostos têm a mesma medida. Então, esse tamanho que eu tracei tem a mesma medida que esse. E se tem a mesma medida, tem a mesma metade de medida. Em outras palavras, esse tamanho é igual a esse. Tá certo? Se eu tenho um par de lados paralelos com a mesma medida, isso é uma outra equivalência que a gente viu na aula de paralelogramos. Se eu tenho um par de lados paralelos com a mesma medida, eu já garanto que tudo isso daqui é um paralelogramo. ou seja, que esse segmento é paralelo a esse daqui. Tá? E claro, como esse daqui já era paralelo ao outro, ele é paralelo aos dois. Tá? Agora, olha só, essa figura que eu estou aqui, essa figura que eu estou aqui, eu tenho o segmento MP que é paralelo a esse. O segmento MP que é paralelo ao mesmo lado. Tá? E eles têm um ponto em comum que é o P. Ou seja, isso daqui é uma reta só. Tá? Aí, voltando aqui agora para a minha figura original, na verdade seria isso aqui. Era só traçar essa paralela aqui. Tá? E eu já sei que a base média, que essa é a definição desse segmento que liga esses dois pontos médios, é paralela aos dois. falta só descobrir quanto vale. Tá? Quanto ela mede. Sabendo quanto vale o comprimento das bases do triângulo, do trapézio. Tá? Então, vamos chamar de MN. Vai ser igual a esse tamanhozinho MP mais o tamanho PN. Certo? Só que MP, eu já tinha calculado aqui que era metade de A menos B. Tá? Então vai ser A menos B sobre 2 mais esse tamanho. Isso aqui é um paralelogramo, esse aqui mede B, esse tamanho também mede B. Tá? E aí, soma aqui com B. Tá? Agora olha só, ficou A sobre 2 menos B sobre 2 mais B. B menos B sobre 2 dá outra metade de B sobre 2. Desculpa, dá outra metade é... dá outra metade igual a B sobre 2. Tá? Então ficou A sobre 2 mais B sobre 2. Ao invés de eu escrever aqui A sobre 2 mais B sobre 2 aí eu vou escrever agora aqui direitinho no nosso trapézio. Tá? Vai ficar aqui a base média MN tá? Vai ser igual a base AB mais AB mais a base CD sobre 2 como tá escrito ali. Tá bom? Vai ficar bonito. Bom, pra gente encerrar então aí a nossa aula de hoje eu vou deixar aí um exercício bacana pra vocês tentarem aí na próxima... na próxima vez... no próximo vídeo a gente corrige e dar a solução aí pra vocês. Tá? O... 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 é bem simples tá? Eu peguei um trapézio trapézio ABCD AB paralela CD tá? E aí eu desenhei aqui uma linha paralela às bases essa linha é PQ tá? Onde P pertence a D e Q pertence a BC tá? Então essa linha paralela às bases o... o tamanho das bases é... a base AB mede 7 a base CD mede 4 e a pergunta é quanto mediria essa... esse segmento paralelo às duas bases sabendo que esse tamanho é o dobro desse tá? Tá escrito aqui tá? O tamanho de D até P é o dobro do tamanho de P até A tá bom? Aí você tenta fazer aí na próxima aula a gente vê a solução tá bom? Até a próxima!